Oi turma, tudo certinho? Como transferir dinheiro do seu cartão de crédito para uma conta corrente, poupança? Você vai realizar o saque do seu cartão de crédito sem nenhum prejuízo e sem nenhum problema. A gente sabe que existem algumas instituições que não permitem que você retire valores do seu cartão de crédito para a sua própria conta. Mas nesse caso, a Nubank disponibiliza para você essa facilidade e a gente vai fazer isso agora. Então, vem comigo. Bom, você pode clicar na área Pix, transferir ou até mesmo aqui. Pode selecionar aqui. Mas vamos fazer o passo a passo correto. Vamos para a área Pix, vamos clicar aqui em cima. Após clicar, você vai colocar transferir. Clica mais uma vez. Bom, agora você vai escolher o valor que você deseja. No meu caso, eu vou colocar aqui. Em seguida, 7am para o lado. Agora você vai escolher a chave ou a conta que você deseja, tá? Se você não tem nenhuma conta aí, você pode estar digitando aqui a chave Pix. Nesse caso, eu já tenho aqui salvo e vou selecionar. Bom, transferir 170, nome da pessoa, CPF, instituição, agência e conta corrente. Em seguida, escolher como transferir. Depois de ter feito todas as análises, você vai vir aqui. Vai vir na opção, cartão de crédito, até 12 vezes com juros. Continuar com o cartão de crédito. Lembrando, vai entrar uma taxa, tá? 12 vezes com juros. Pronto. Aqui você vai selecionar de quantas vezes você deseja. Olha só. Você está pegando 170, vai 7 de juros, tá? Subindo aqui, vai ter 12 parcelas, vai ter 23. Vamos selecionar aqui para ver quanto vai dar. 287 reais, tá? Então, vai entrar aí 110 reais, 117 reais de juros. É muito alto, muito alto mesmo. Vamos optar por outro. Olha só. 4 parcelas. De 50 vai dar 203. E aí você vai selecionando, tá? Vamos lá. Pronto. Agora você pode escolher em que fatura você quer que venha essa cobrança. Ok? Então, você pode colocar nessa fatura para o mês 2 de março. No caso do meu aqui. Próxima fatura é dia 2 de abril e 2 de maio. Vamos colocar aqui e ver. Olha só. Entra uma taxa, tá? Vamos ver se entra. Olha só. Diminui. Para a próxima fatura, vem essa taxa aqui. Então, a gente clica para o lado. Vai entrar juros, IOF, valor total. E aí você clica em transferir e assim será feito a transferência. Pronto. Agora basta digitar a sua senha e foi. Pronto. Você já conseguiu fazer o resgate e o valor vai vir cobrando na sua fatura normal as parcelas a qual você escolheu. Beleza, turma? Espero ter te ajudado. Um forte abraço. Deus abençoe e até mais.